Oi, pessoal! Hoje nós vamos dar continuidade, então, ao estudo dos cordados, entrando na superclasse dos peixes. E aí, por que eu tô falando superclasse, né? Porque, se vocês lembraram, os cordados, que é onde nós estamos aqui, né? O último grupo dentro do reino animal, ele é formado por vários outros grupos, né? Nós temos os hemicordados, os urocordados e os cefalocordados, que são chamados de protocordados, porque são os cordados mais simples. E aí, nós temos os vertebrados. Dentro dos vertebrados, nós temos os aguinatas, que são aqueles que não têm mandíbula, que são as lampreias, peixe-ceras, né? Peixes-bruxa. E nós temos os guinatas, que são os que apresentam mandíbula. E aí, é nisso o nosso foco. Vocês não precisam, inclusive, ficar muito tempo se dedicando a lembrar esses nomes, né? Urocordados, cefalocordados, hemicordados, né? Porque, na verdade, vocês precisam mais focar e entender que existe uma grande variedade dentro do filo dos cordados, ok? Isso é mais importante. Então, vocês conhecerem que existe essa variedade. E aí, dentro dos vertebrados, nós temos dois grupos, os condrictes e os osteítes, né? Dois grupos que eu falo quando a gente tá falando de peixes, né? E tem esses outros aqui também. E aí, os condrictes e os osteítes são os peixes. Então, a gente chama de superclasse porque é um grupo muito grande, né? Não é uma única classe. São duas classes, né? A classe dos condrictes e a classe dos osteítes. Então, a gente chama de superclasse dos peixes. Porque ambas são formadas pelo que a gente chama de peixe. Olha os peixinhos. Peixes bonitos, peixes meio esquisitos, né? Isso aqui é um peixe de regiões abissais. São regiões lá no fundo do mar, muito escuros, né? Então, falar um pouquinho das características gerais desse grupo. Os peixes, então, né? Falando peixes, quando eu falo peixes, eu vou querer dizer condrictes e osteítes, tá bom? Os dois. E agora, se eu quiser diferenciar, eu vou falar o condrictes e osteítes, beleza? Então, os peixes, eles fazem parte aí, né? Fazem parte de uma superclasse, né? E eles são todos cordados, então, são guinatas, ou seja, já apresentam mandíbula. E eles fazem parte dos vertebrados. Eles vão ter vértebra, eles vão ter crânio, né? São animais considerados heterotérmicos. Opa, o que é isso? Isso é uma nova classificação que a gente vai começar a falar agora dentro dos cordados, dentro dos vertebrados, na verdade, né? A gente vai começar a falar disso. Existem animais que não conseguem manter a temperatura do corpo constante. A temperatura do corpo varia de acordo com a temperatura do ambiente. Então, se o ambiente tá a 20 graus, o bicho tá a 20 graus. Se o ambiente tá a 30 graus, o bicho tá a 30 graus. E existem outros animais que mantêm a temperatura do corpo constante. Então, sempre a temperatura do corpo dele vai ser a mesma, independente da temperatura do ambiente. É o nosso caso, por exemplo. A nossa temperatura média é 36 graus. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Mais 36 graus. Se a gente tiver num calor de 40 graus, a gente vai estar em 36 graus, o nosso corpo. Se a gente tiver num frio de 5 graus, ainda assim nosso corpo vai estar a 36 graus. Então, nós somos animais chamados de homeotérmicos. Ou também pode ser chamado de endotérmicos, né? Então, nós mantemos a nossa temperatura constante. Já os peixes e também os anfíbios e os répteis, eles fazem parte do grupo dos heterotérmicos. Também chamados de animais de sangue frio, né? Que eles, a temperatura do corpo deles varia de acordo com a temperatura ambiental. Então, mas por que é importante a gente falar disso? Porque a gente precisa falar do metabolismo desses animais, né? O metabolismo, gente, é o conjunto de reações químicas que acontecem no nosso corpo. Vocês devem lembrar das aulas de química, que fala que quanto maior a temperatura, maior a velocidade das reações. Então, se o nosso corpo se manter aquecido, as reações químicas vão acontecer mais rapidamente, né? Então, para esses animais, é importante eles terem uma forma que seja comportamental, ou seja, o modo de vida deles, né? De manter o corpo deles aquecido. Porque se eles ficarem num lugar muito frio, o metabolismo deles vai ser muito lento, né? Porque o metabolismo, ele vai estar... as reações, elas não estão acontecendo no corpo frio, né? Porque a região é fria. E aí, consequentemente, tudo vai acontecer de uma forma mais devagar, tá bom? Eles têm glândulas mucosas. Essas glândulas mucosas são muco, que vai ser liberado na superfície do corpo. Quem já tentou pegar um peixe na mão sabe que o bicho é liso pra caramba. Isso porque é uma forma de diminuir o atrito deles no ambiente aquático, né? Já que eles se movimentam aí e vivem na água. E nós temos também a presença de escamas que aparecem em alguns desses animais, que é uma forma aí de proteção também, tá? Os condritos são, como eu falei pra vocês, os chamados peixes cartilaginosos. Isso pelo fato de eles apresentarem um esqueleto feito de cartilagem. Os peixes cartilaginosos, os condritos, eles não têm ossos. Ô, mas peraí, professor, ele não tem osso? Então, ele é um animal de corpo mole? Não, né? Ele é um animal que ele apresenta esqueleto. Ele tem crânio e tudo mais. Só que o esqueleto dele, ele não é formado por osso, tá? Pelo composto osso, pela substância osso. Ele é formado por cartilagem, ok? E são aproximadamente 5% dos peixes, né? Que é os peixes, os tubarões e as arraias. E 95% dos peixes vão ser os osteítes, que já são os peixes ósseis. Ou seja, tem osso, né? Você já vira um osso de peixe? Já, né? Com certeza. Os espinhos, eles são os ossos dos peixes, ok? Bom, falando um pouquinho do sistema digestório e aí falando de peixe cartilaginoso, a gente vai fazer essa diferenciação agora, tá? Uma hora a gente vai falar de cartilaginoso e outra hora a gente vai falar de peixe ósseo. Em relação ao sistema digestório dos peixes cartilaginosos, é um sistema digestório completo, ou seja, tem um buraco pra entrar o alimento e um buraco pra sair. Por que eu tô falando buraco? Eu não tô falando ânus, né? Porque eles não vão apresentar a estrutura ânus. Os peixes cartilaginosos, eles têm a chamada cloaca. O que que é a cloaca? É um orifício que ele vai servir pra várias funções. Ele serve como parte do sistema digestório, então é por lá que saem as fezes, por exemplo. Mas ele serve também pra eliminar compostos nitrogenados, que é o que seria a nossa uretra, por exemplo, por onde a gente faz xixi, né? No caso deles é pela cloaca também. E é também por ali que acontece a reprodução, tá? Então é o típico buraco 3 em 1. Ele tá relacionado com o sistema reprodutor, ele tá relacionado com o sistema escritor, e ele tá relacionado com o sistema digestório, tá bom? Então eles não vão apresentar o ânus. Eles vão apresentar a cloaca. Eles também têm uma boca ventral. Boca ventral significa que ela fica no ventre, fica embaixo do corpo do animal, né? Meio que na barriga dele. Vocês já tiveram a impressão, cada vez que vocês olham pra um tubarão, que ele tem um narigão? Parece que ele é um animal narigudo, ó. Aqui, olhem nessa primeira imagem aqui, ó. Isso acontece porque a boca dele tá localizada aí embaixo. Olhem na segunda imagem aqui, ó. A boca dele tá no ventre. Por isso que dá a impressão que ele tem um narigão, né? Isso é uma característica dos peixes cartilaginosos. A boca dos peixes ósseos, a gente já vai ver aqui, ó. Ela é uma boca terminal, ou seja, ela fica bem na ponta da cabeça do animal, ó. Olha aqui, ó. É bem na pontinha, né? Então é uma diferença aí pra gente reconhecer um e outro. Uma característica marcante também dos peixes cartilaginosos é a presença da válvula espiral. A válvula espiral é essa estrutura que fica localizada aqui no intestino. Vocês conseguem ver na imagem. E elas servem pra aumentar a absorção de nutrientes, né? Então é uma espiral. Uma espiral, ele é uma estrutura que ele consegue ocupar um espaço menor, né? Peguem algo que uma mola, por exemplo, né? Uma mola desse tamanho. Se você esticar a mola, ela é bem grandona, né? Mas aí quando ela volta, ela é pequena. Então a válvula espiral, ela funciona dessa forma. Ela aumenta a superfície de contato daquilo que tá no intestino com o corpo do animal, né? Fazendo com que haja maior absorção de nutrientes. Os nutrientes, pra aqueles que não sabem, eles são absorvidos no intestino. Isso não é uma característica só de peixe, não, né? No nosso também. Os nutrientes, eles são absorvidos no intestino. Só que os peixes cartilaginosos, eles têm um intestino muito, muito, muito curtinho. E aí como resultado, diminuiria a absorção desses nutrientes, né? Então a válvula espiral é uma forma aí desses nutrientes eles ficarem em maior contato com o corpo por mais tempo. E consequentemente aumenta a absorção desses nutrientes. Em relação ao sistema digestório dos peixes ósseos, os peixes ósseos, eles já apresentam anos. Então eles não vão ter a cloaca, né? E como eu falei, a boca, ela é terminal. Aqui, ó. Parece na ponta, né? Do corpo do animal. E aqui na imagem, como vocês podem ver também, né? Não é o fogo quando a gente fala de sistema digestório, mas eu posso já adiantar. A chamada bexiga natatória. A bexiga natatória, ela é uma característica exclusiva de peixe ósseo, peixe cartilaginoso, ele não tem. E ele é responsável pela manutenção hidrostática do animal. O que é isso, professora? É a bexiga natatória que permite que o animal faça esse movimento na água, né? Esse movimento vertical de subida e descida. Quando ela se enche de ar, o animal, ele fica mais leve e sobe. Quando ela esvazia, o animal fica mais pesado e aí ele desce, né? Os peixes cartilaginosos, eles não têm essa estrutura. Eles não vão ter a bexiga natatória. Isso é exclusivo de peixe ósseo. Ok? Então esse mecanismo é um mecanismo exclusivo desses peixes ósseos. E manter essa manutenção hidrostática, né? Que é essa capacidade dele subir e descer na água. Vamos lá. Em relação à respiração, ambos, ou seja, tanto os peixes ósseos quanto os cartilaginosos, eles fazem respiração branquial. Então eles têm as brânquias, que também são chamadas de guelras, né? Que se localizam na lateral aqui do corpo dele. Então são aberturas, ele tem uma abertura aqui. Essa abertura é chamada de opérculos, eles já devem ter visto. E dentro tem as brânquias. As brânquias é o órgão respiratório altamente vascularizado. Ou seja, tem muitos vasos sanguíneos aí. Vocês já devem ter ouvido a história que pra você saber se um peixe é fresco ou não, uma das formas é você olhar as brânquias dele, né? Se ela estiver bem vermelhinha, significa que o peixe acabou de ser pescado. Se já estiver meio esbranquiçada, né? Um marrom meio escuro, significa que já está entrando em processo de decomposição. Portanto, esse peixe é velho. Isso por causa do que eu falei, né? As brancas deles, elas são altamente vascularizadas. Então tem muito vaso sanguíneo ali. Aí o bicho abre a boca, a água entra pela boca e sai por essa abertura lateral, por esse opérculo, né? Aqui. E aí fica fazendo esse movimento. Ele abre a boca, a água entra e sai por aqui. Vocês já devem ter percebido que o peixe fica o tempo todo assim, ó. Isso é por causa desse movimento que ele faz, né? Pra permitir que a água, ela fique mantendo esse fluxo. E aí, essas brancas, elas têm a capacidade de retirar esse oxigênio da água, ok? Isso acontece com a maioria dos peixes, dos peixes, né? Então, quase todos, na verdade, né? Todos, na verdade. Bom, em relação à circulação, nós temos aí... A gente vai falar um pouquinho do sistema cardiovascular. Isso é um assunto que vai entrar também agora que a gente está dentro de invertebrados, né? Que é entender como é que funciona a circulação do bicho. Então, olha só. Isso aqui é um esquema do sistema circulatório deles. E aqui é um momento que eu sinto muito de não estar numa aula presencial com vocês. Porque eu adoraria fazer os desenhos. Eu adoro fazer o desenho do sistema cardiovascular, né? Mas olha aqui. Eu tenho a circulação dos peixes. Os peixes, eles vão ter duas cavidades no coração. Cavidades são espaços, né? São dois espaços dentro do coração. O nosso, por exemplo, ele tem quatro cavidades no nosso coração. O dos peixes tem duas. Um átrio e um ventrículo, tá? E é importante a gente saber que quando o sangue circula no nosso corpo, ele sai do coração, dá uma volta no nosso corpo, né? E volta pro coração. Sempre assim. Porque o coração, ele é uma bomba que vai bombear o sangue pro nosso corpo, tá? E ele sempre vai sair pelo ventrículo. Independente de qual bicho que a gente esteja falando, ele sempre vai sair pelo ventrículo e ele sempre vai chegar no átrio. Ok? Isso é importante saber. Então, o sangue, ele sai daqui do ventrículo do peixe. Ele é bombeado, vai pro corpo do animal, tá? Vai pro corpo, recebe oxigênio. Isso nas brancas. Então, ele vai pras brancas, recebe oxigênio. E aí, ele passa a ser um sangue oxigenado, tá? Vejam que aqui em azul, isso que tá marcado de azul, é chamado de sangue venoso. Que é um sangue pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. E aqui que tá em vermelho, é o chamado sangue arterial. Que é um sangue rico em oxigênio e pobre em gás carbônico, ok? Como que o sangue, então, saiu do coração pobre em oxigênio e passou a ser um sangue rico em oxigênio? Porque o primeiro lugar que ele vai é pras brancas do animal pegar oxigênio. Por que que ele faz isso? Porque ele vai levar esse oxigênio pro corpo do animal, certo? O grande objetivo é a oxigenação. Então, pra que haja essa oxigenação, ele precisa pegar oxigênio em algum lugar. Peixe não tem pulmão, peixe tem branco. Então, é isso que ele vai fazer. O sangue vai sair do coração venoso, pobre em oxigênio, vai pras brancas. Ali nas brancas, ele pega oxigênio da água e passa a ser um sangue arterial, rico em oxigênio. Aí ele sai de lá, vai pro corpo e aí vai espalhar esse oxigênio pelo corpo. Então, onde esse sangue for passando, ele vai deixando esse oxigênio, tá? Vai passando nos tecidos e vai largando esse oxigênio. Até que ele já largou um montão de oxigênio e passa a ser um sangue venoso de novo. Ou seja, um sangue pobre em oxigênio. E aí ele retorna pro coração, aqui, pra ser novamente bombeado pras brancas, pra pegar oxigênio. Leva oxigênio pro corpo, larga esse oxigênio no corpo. Ficou pobre em oxigênio, volta pro coração e assim sucessivamente, ok? Então, esse é o ciclo da circulação dos peixes. Sai do coração, do ventrículo, vai pras brancas, pega oxigênio, leva esse oxigênio pro corpo. Larga no corpo, então ficou pobre em oxigênio e aí volta pro coração pra ser bombeado novamente pras brancas, tá? É um sistema circulatório simples. Por que que ele é simples? Porque ele tem um ciclo só acontecendo. Aí, quando o coração vai pras brancas, que vai pro corpo e volta pro coração. Acabou. É um ciclo só. Nos outros vertebrados, a gente vai ver que a circulação, ela é dupla. Então, ela tem dois ciclos que acontecem pra ter um grande ciclo completo, né? Aqui é uma só. Coração, branquias, corpo, coração, branquias, corpo, coração, branquias, corpo. É um ciclo só. E ela é completa. O que que significa isso? Significa que dentro do coração não existe mistura de sangue venoso e arterial. Vejam que só passa sangue venoso dentro do coração. Somente sangue pobre em oxigênio, tá? A gente vai ver que em outros grupos isso acontece um pouquinho diferente. Em relação à excreção, ao sistema excretor, os peixes, eles excrecam por meio de rins. Então, é um sistema muito parecido com o nosso, né? Os rins vão filtrar o sangue e retirar as substâncias tóxicas. E aí, quando a gente fala de substâncias tóxicas, é importante destacar que a gente tem três tipos de substâncias tóxicas. A amônia, a ureia e o ácido úrico, tá? Os animais, eles podem excretar essas três substâncias tóxicas. A amônia, ela é a mais tóxica de todas. Então, ela precisa ser excretada num ambiente que tenha muita água, um ambiente aquático, pra que essa amônia seja dissolvida. A ureia, ela já é um meio termo aí, ela é mais ou menos tóxica. Ela precisa de água pra ser excretada, mas não precisa ser um monte de água, mas precisa de um pouco de água. Já o ácido úrico é o menos tóxico dos três. Ele precisa só de um pouquinho de água pra ser excretado, tá? Animais que põem ovos com casca, por exemplo, os répteis, as aves, eles vão excretar o ácido úrico, né? Porque não dá pro bichinho ficar dentro do ovo num meio super mega tóxico, né? Excretando um negócio super tóxico. Então, eles vão excretar o ácido úrico. Os peixes, vai variar o tipo de peixe. Quando a gente fala dos peixes cartilaginosos, eles excretam ureia, que é esse intermediário, né? Mais ou menos tóxico. E os peixes ósseos, eles excretam a amônia, ok? Os peixes ósseos vão excretar a amônia, tem um montão de água disponível. Já os peixes cartilaginosos, o fato deles excretarem ureia, tá relacionado também, não apenas, mas também, à forma de reprodução deles, que a gente já fala daqui a pouquinho, tá? Em relação ao sistema nervoso, o sistema sensorial deles é muito desenvolvido, né? O olfato é muito desenvolvido. O tato é muito desenvolvido. Eles vão apresentar olhos, mas esses olhos, eles não apresentam pálpebras, é por isso que o peixe, ele não pisca, tá? Ele tá sempre de olho aberto. Mesmo quando ele tá dormindo, ele tá de olho aberto, porque ele não tem a capacidade de fechar o olho, porque não tem pálpebra. Existe a presença da linha lateral, que é uma linha que fica na lateral do peixe, do lado do peixe. Que ela tem essa capacidade dele perceber, né? Movimentações na água, né? Tá relacionada ao sistema tátil do animal. Vibrações, né? Aproximações de predadores. E os tubarões, especialmente, eles têm as chamadas ampolas de lorenzine, que fica bem na ponta dele, né? No nariz dele, digamos assim, né? As ampolas de lorenzine permitem que os tubarões percebam a eletricidade que os animais têm no corpo. Todos os animais têm uma carga elétrica, né? Nós temos uma carga elétrica. E as ampolas de lorenzine deles permitem que eles percebam essa carga elétrica presente nos animais. Então, é muito difícil você se esconder de um tubarão, porque ele percebe a sua energia elétrica por meio dessas ampolas de lorenzine. Muito legal! Em relação à reprodução, falando dos peixes cartilaginosos, os peixes cartilaginosos, tubarões e arraias, eles têm a fecundação interna. O que significa isso? Significa que o óvulo e o espermatozoide vão se encontrar dentro do corpo do animal, não é fora. E como acontece com a gente, né? Óvulos e espermatozoides se encontram dentro do corpo. Então, no caso dos peixes cartilaginosos, existe a cópula, tá? A cópula, ela se dá por meio desse pênis, nos masculinos, né? E a penetração, ela corre aqui na cloaca, nos femininos. Beleza? Eles são animais chamados de ovos vivíparos também. O que é isso, professora? Essa aula de peixes, ela é um pouquinho longa, porque ela traz vários termos novos, né? Em relação à reprodução, os animais, eles se dividem em ovíparos, vivíparos e ovos vivíparos. O que seria isso? Os ovíparos são aqueles que se desenvolvem dentro de ovos, por exemplo, as aves. As aves são ovíparos que se desenvolvem dentro de ovos. Vivíparos são aqueles que o filhote, né? O embrião, o feto, ele se desenvolve dentro do corpo da fêmea, né? São os vivíparos. São o nosso caso, por exemplo. E nós temos os ovos vivíparos, que é um ovo dentro do corpo do animal, que é o caso dos peixes cartilaginosos, ok? E aí, lembra que eu falei essa relação, né? Por que eles excretam a ureia, sendo que eles são animais aquáticos, eles têm água disponível, né? Porque eles vão se desenvolver dentro do corpo da fêmea. E aí, gente, se ele ficar liberando uma substância muito tóxica dentro do corpo da fêmea, os filhotes acabam morrendo, né? E isso é complicado. Então, é por isso que eles excretam a ureia, que é um pouco menos tóxica. Mas, professora, os peixes ósseos, eles não têm ovos, né? Sim, só que esses ovos, eles não têm casca. Então, mesmo eles excretando a amônia, que é muito tóxica, essa amônia, ela consegue sair para o ambiente externo, né? Ela não fica presa dentro do ovo. E o desenvolvimento deles, então, voltando nos peixes cartilaginosos, né? O desenvolvimento deles é um desenvolvimento direto. Ou seja, o tubarão já nasce tubarãozinho, tá? A raia já nasce rainha. Ó, a raia nasce rainha. Beleza? O desenvolvimento direto é quando o filhote já nasce parecido com o que ele vai ser, né? Quando ele se tornar adulto. Já os peixes ósseos, a gente estava falando dos cartilaginosos, né? A maioria vai apresentar a fecundação externa. Então, no caso dos peixes ósseos, o encontro do óvulo com o espermatozoide, a maioria, né? Vai acontecer na água, ok? Então, o macho, ele libera os seus espermatozoides na água. A fêmea libera os óvulos na água. E esse encontro do óvulo com o espermatozoide, ela acontece no ambiente aquático. E aí, vai formar ovinhos. Os peixes ósseos, eles são animais ovíparos, tá? Só que esse ovo, ele é um ovo que ele não vai ter casca. Ele tem uma consistência mais gelatinosa. É um ovo diferente, né? E isso é uma das características, além de um montão, né? Que faz esses animais dependentes do ambiente aquático. Porque esses ovos, eles precisam ficar na água. E o animal vive na água, né? Nós temos a presença também do saco vitelino. O saco vitelino é uma bolsa que vai ficar dentro do ovo e acoplado ao corpo do animal. Que vai servir pra alimentar esse embrião na sua fase de desenvolvimento. Que vejam, gente. No nosso caso, por exemplo, a mãe, né? Quando a mulher, quando ela está grávida, ela passa os nutrientes necessários pro feto durante o desenvolvimento. Agora, e o animal que tá dentro do ovo? Como é que ele faz pra se alimentar, né? No caso, eles têm esse saco vitelino, que é essa bolsa de nutrientes que vai nutrir esse embrião, esse feto, até o estágio do desenvolvimento, do nascimento. Até o momento do nascimento. E o desenvolvimento, ele vai ser um desenvolvimento indireto. Então, o peixe, ele nasce na sua forma de alevino, né? Que é um estágio larval e depois ele se desenvolve, se transforma em um peixinho. A bexiga natatória, que eu já falei pra vocês, que é exclusiva dos peixes ósseos, né? Tem equilíbrio hidrostático. E é isso. Vamos fazer os exercícios, então? Vamos lá. 1. Considere um animal com as seguintes características. Coração com duas cavidades, sistema circulatório fechado e hemácias nucleadas. Hemácias nucleadas significa que ela tem núcleo, tá? Então, o núcleo da célula, no caso. Esse animal pertence ao grupo. Gente, quem tem coração com duas cavidades? Quem vai ser quem vai ser? Vimos isso hoje, né? São os peixes. A alternativa C, de coração de peixe. 2. Vamos lá. Dentre os vertebrados, os peixes apresentam a maior diversidade em número de espécies, com fundamental importância ecológica para o equilíbrio dos ambientes marinhos e de água doce. Esses vertebrados são classificados em dois grandes grupos, os condrictes e os osteítes. Sobre as principais características dos peixes, assinale a alternativa correta. Então, eu quero a certa, hein? Vamos lá. Os osteítes possuem esqueleto predominantemente ósseo e não apresentam mexiga natatória. E aí, gente? Os osteítes são os peixes ósseos, né? O, osteítes, O de osso, né? Condrictes, C de cartilagem, né? Condrictes começa com C, cartilagem começa com C, osteítes começa com O e osso começa com O, né? Então, de fato, eles apresentam esqueleto ósseo. Está correta, né? Mas eles têm mexiga natatória. É uma característica exclusiva do grupo, né? Então, a A está falsa por causa disso, que fala que eles não têm mexiga natatória. Os osteítes têm mexiga natatória, sim. B. Embora a maioria dos peixes apresentem respiração branquial, Alguns osteítes possuem um pulmão primitivo e, portanto, são capazes de absorver oxigênio do ar atmosférico, sendo conhecidos como peixes pulmonados. Isso é verdade, pessoal. Vocês já devem ter ouvido falar dos peixes pulmonados, né? Existem alguns. Então, existem, sim, alguns peixes que são pulmonados. Claro que não é um pulmão igual o nosso, né? Mas é um pulmão primitivo. Eles vão ter, sim. E aí, eles conseguem retirar o oxigênio do ar. Eles são muito comuns em regiões que... Quer dizer, eles são raros, né? Mas esses raros, eles aparecem em regiões em que, de repente, a água baixa, fica um período de seca, né? E aí, eles conseguem se manter retirando o oxigênio do ar. Então, isso é verdade. Vamos ver as outras. Os condrictes, condrictes, peixes cartilaginosos, representados pelos tubarões e raias, verdade, apresentam um esqueleto predominantemente ósseo. Não, gente. O esqueleto é cartilaginoso. A principal excreta nitrogenada liberada pelos peixes é o ácido úrico. Já que esses animais vivem em um ambiente aquático com abundante disponibilidade de água para eliminar as suas excretas. Não, pessoal. Eles não liberam ácido úrico. Nenhum peixe. Nem o ósseo, nem o cartilaginoso, tá? Eles vão liberar amônia aos peixes ósseos e ureia aos cartilaginosos. E os peixes possuem circulação simples e seu coração possui quatro câmaras. Não, quatro câmaras não. São duas, né? Um áfrio e um ventrículo. Então, correta alternativa B. De beleza, pessoal? Espero que vocês tenham aprendido, que tenha sido bom. E bora que essa semana ainda tem mais uma videoaula, que é a videoaula de anfibios. Tá bom? Um beijo pra vocês e tchau, tchau.